Música Deveria tá iniciando o videozão aí como? Naquele jeito né fio? Mas como aí rapaziada? Paramos aqui na Blitz ó Policial aí não quis liberar o carro, cê ligou? Só porque o bichão tá rebaixado aqui né rapaziada ó Só porque o bichão tá rebaixado com o som lotado Com a traseira lotada de som Entendeu rapaziada? Aí o bichão como? Breakou o noise aí entendeu? Daquela forma Sobe rapaziada começando mais o videozão aqui no canal E no vídeo estranho desse GTA do Fireball Olha essa skinzona aqui chave família Cê é louco mano Rapaziada já se inscreve no canal aí tá ligado? Já deixa o likezão pra nós aí naquele jeitão Entendeu família? Se você não sabe baixar ou instalar esse GTA aí Primeiro link na descrição do video Tem um tutorial ensinando o passo a passo de como instalar Certo família? Nos comentários fixados vai tá o download desse GTA E os créditos é do Fireball Que vai tá na descrição do video certo rapaziada? Bora chegar de enrolação rapaziada Bora tá pegando aqui as skins tá ligado? Pra pegar as skins é muito fácil Você vai tá colocando o dedo ali Onde que tá o nome File 3 já está ali de cima pra baixo Tá ligado? Ó O up sobe tá ligado? Dá o desce Aí cê vai vir aqui mudar a personagem Clicar no meio da tela D3 vai ter essa skin aqui rapaziada Ó Desse mineiro Dá atenção Só skinzona chave Ó essa outra aqui que eu tava rapaziada PSG Cê é louco E a última skin que vai tá contendo É essa aqui do Megão né rapaziada Pega a visão Quem é flamenguista aí rapaziada? Já comenta aí que eu quero saber Tá ligado? Deixa aí nos comentários aí Valeu? Daquele jeito Família Vamos tá voltando naquele jeitão Tá ligado? Com os vídeos aí ó Vamos ver se o editor de vídeo Não vai parar de viadagem Ó Vamos lá rapaziada A bitzona aqui ó Tá chave entendeu? Mas vamos vir aqui rapaziada Vamos ver com o seletor Tá ligado? Motocicletas Pra tá vendo os veículos que tá tendo nesse GTA Família Primeira motinha aí que tá contendo aí nesse GTA É essa CBR 1000 RR aí tá ligado? Muito louco fio Na Freeway vai tá contendo essa XRE300 Que tá muito chave também né rapaziada Deixa eu matar logo esses policiais aqui né Que isso é louco mano Ó Aí vai tá contendo essa XRE aí tá ligado? Vamos vir aqui na FCR Vai tá contendo essa XJ6 aqui carenada Tá ligado rapaziada? Isso aqui é uma XJ6 tá? Pra quem não conhece ó Isso aqui é a XJ6 Só que versão carenada mano Vocês conhecem mais a versão naked né? E é isso aí ó Ó Próxima motinha aqui que vai tá contendo esse GTA É essa Rony inteira aqui ó Muito louca Sério louco fio Ó os policial tá tumultuando no bagulho já Ó Próxima motinha aqui rapaziada Que vai tá contendo esse GTA Vai ser a Pop-C Tá ligado? Ó Tom Vou matar todo mundo que apareceu Pé gente Ó Pop-C Tá ligado? E a última vai ser a Wi-Fi A Wi-Fi é a titãzinha Certo Luísa? Deixa eu vir aqui rapaziada Deixa eu tá desativando esse Nunca ser procurado Pronto Que aí esse policial para de encher o saco Ó Pra colocar aí primeira pessoa rapaziada Você vai fazer o seguinte Você vai colocar os dois dedos na cabeça do personagem Que acha que tá pra fora dessa forma Tá ligado? Essa é a forma mais fácil que eu ensino aí Pra vocês Entendeu rapaziada? Ó Todas as motinhas tão contendo um ronco Tá ligado? Vale a pena lembrar também Que tem carro modificado nesse GTA Tem ruas modificadas Como vocês podem ver Tá ligado? Vegetação E um gráficozinho super leve aí Tá ligado? Que vai tá rodando em qualquer tipo de celular Android aí Beleza rapaziada? Célular fraco Célular que tá empoeirado Mano Vai tá rodando Entendeu? Entendeu? Dá atenção Só grauzão aqui de leve Ó Naquele jeito Ó Pega a visão Cê é louco rapaziada Nós tomamos tua na quebrada Naquele jeitão Hein fio Se liga Titãzinha do Bolulu Ó Só não vai tá rapaziada Infelizmente só não vai tá escutando um ronco direitinho aí Tá ligado? Tá ligado mais É o que importa aí É o vídeo né mano Cês baixam o GTA aí que cês vão escutar o ronco mano Os ronquinhos tá tudo original aí das motos Entendeu? Tudo organizadinho O moleque sempre capricha aí no GTA dele rapaziada Entendeu? Cê não conhece o canal do moleque O moleque cê é louco Cê tá desativando o brilho dela aqui rapaziada Porque se deixar assim ela vai ficar tremendo muito Tá ligado? Aí ó Ó Dá pra mandar só os grausão aqui de quebrada né fio Ó se liga Cê é louco Rapaziada Ó De vez em quando eu ouro aí tá ligado? Tô me perdendo nos vídeos Entendeu? Mas é porque falta de De costume rapaziada Fiquei muito tempo sem gravar vídeo Então Cabe me perdendo tá ligado? Mas ó Essa aqui é o É o modelo mais bonito tá ligado? Que é o modelo HRC ó Cê é louco Esse modelo aqui é bonito demais rapaziada Dá as motos aí ó Vamos pra próxima Mota aqui rapaziada Pera aí deixa só Cê é louco O bagulho já tá ficando de Nem sei que eu cliquei ali rapaziada Rapaziada Ó vamos ver aqui em viagem no tempo Dá atenção como é que tá o gráficozinho aí a noite ó Não tá dando pião de noite mesmo rapaziada ó Cadê fio? Bora colocar a primeira pessoa aqui ó Motor na XR XR é moto de bandida hein tropa ó Isso aqui é de favelado naquele jeitão fio Vamos tá dando pião aqui na beira da praia né Infelizmente o GTA não vai tá contando favela Nada dessas coisas né rapaziada Que é um GTA aí focado em celular fraco mano Então Tá ligado? Não vai ter esse monte de mod não rapaziada Vamos tá pegando e voltando aqui ó Roleizão na quebrada com De XR e E300 né rapaziada Acho que esse aqui é o modelo 2016 É 2012 rapaziada Acho que é 2016 mano Não sei muito bem tá ligado Do modelo da moto mas O ano tá ligado Mas isso aqui é chave rapaziada Deixa eu colocar de dia agora né rapaziadinha Só pra mostrar pra vocês né Como é que tá aí né O O clima Agora o clima tá ensorarado né rapaziada E pra meio dia pra mais tarde vai tá chovendo Tá ligado? Rapaziada ó Bora chegar de enrolação Bora aqui agora pra próxima motinha tá ligado? Bora ver aqui qual é a próxima moto Essa aqui é a XJ6 carenada né Que eu tinha falado pra vocês aí ó Ó o ronquinho dela É ronco de XJ6 rapaziada Ronco normal tá ligado? A XJ Porém É um pouquinho diferente só tá ligado? É um pouquinho diferente ó Se liga Se liga Se liga Se liga Olha os bota aqui ó Mas passa como? Chaveando na frente dele Eles nem Faz nada Porque sabe que não vai Não vai tocar a caminhada contra o pai aqui né filho Ó Pegou uma diretora aqui com a XJ6 aqui Passei ó Se esquece Ninguém pega mais não filho Ó lá Se brincar eu vou lá no muro filho Não tá dando esticadinha aqui agora com ela Bora ver aqui rapaziada Ó Chegou em 262 Tá ligado ó As padinhas de leves no chão ali ó Isso é louco Vamos tá deixando ela aqui estacionadinha né Vamos pra próxima motinha aqui agora Que é o ronetão preto rapaziada ó Esse aqui tá louco também hein Vamos tá descendo como aqui ó No grau ó Naquele jeito filho Chaveando na quebrada Tá viajando né pivete ó Segura Quebrão Ave Maria O pai tá voltando hein As origem de antigamente ó Fechando Ó Raspou a placa e tudo filho Não tá deixando ela estacionadinha aqui também Tá ligado Já vamos pegar a última motinha aqui Tá ligado rapaziada Aí ó Deu rolezão com todas as motos filho Agora com Com a Pop 110 aqui ó Andesivada do Brasil né Ó Pesão no banco Ó o pesão no banco família Pega Eita Deu um quebrão ali no carro ali Que foi muito chave agora filho Pega a visão Mais outro quebrão Ave Maria Rapaziada Pra pegar os carros é muito fácil Você vai ver aqui em carro espalda Tá ligado Vai tá espalhando aqui os carros Pro lado aqui ó O lado direito e o lado esquerdo Entendeu Vamos tá pegando aqui o primeiro carrinho aqui ó Como vocês podem ver Essa saveira aqui quadrada né mano Que eu acabei caindo lá na Lá na Lá na Blitz né É aqui você pode tá mudando de cor Tá ligado Primeiro mod lá ó Pode tá mudando de cor ó Aí ó Muito louco hein tropa Vai ter mais dois carros agora né Minha família Deixa eu ver aqui qual é os outros dois carros Não lembro qual é os outros dois carros Mas vai tá tendo carro aí Tá ligado Vai ter esse outro aqui né mano Acho que é a Gol Quadrado É um Gol Quadrado E o último carro Vai ter uma caranga velha aqui Tá ligado Aí você pode andar aqui com ela Aqui naquele jeitão Fio ó Aqui é o lugar dela O lugar de roça Entendeu Então família O vídeozão de hoje foi esse aí Tá ligado De mais um GTA Chave pra vocês aí Super leve Esse aqui tá pesando apenas CMB Tá ligado Vai tá lá nos comentários Fixado o download dele Pra quem tiver interesse em baixar Certo família E não esquece hein Deixa o likezão aí Pra nós aí rapaziada Fortalece nós aí No enganjamento aí no YouTube Pra nós tá voltando Naquele jeitão Certo família Ó Já se inscreve também no canal Se você não for inscrito Tá ligado Ativa o sininho de notificações Tamo junto rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Forte abraço E fui É nóis hein Tchau